O som dos tiros pode até assustar, mas é exatamente aí que mora a segurança e o preparo desse grupo de elite do Centro Tático Aéreo aqui de Presidente Dutra. O treinamento é anual e faz parte da qualificação dos policiais para futuras operações policiais na região. Essa primeira parte do treinamento, que seria a parte de tiro, de tiro tático policial, ela faz parte de todo um programa de capacitação continuada que nós realizamos anualmente no Centro Tático Aéreo. E ela começou ontem com a parte teórica sobre regulamentação e estamos dando início hoje à parte prática do tiro policial. Todo o treinamento é coordenado pelo Major Onildo, que fez parte da tropa de elite do BOPE do Rio de Janeiro. Esse início, propriamente aqui falando da instrução de tiro tático policial, esse primeiro exercício é um teste diagnóstico, que nós fazemos em toda a instrução, em todo o treinamento para verificar como está o nível dos nossos policiais. Diante disso nós fazemos uma adaptação no planejamento da instrução, se vamos avançar mais, se vamos recuar mais. Didaticamente seria isso. Durante o treinamento, os policiais estão usando dois tipos de armamento, as pistolas .40 e esse fuzil, modelo VAL, geralmente usado pelo Exército Brasileiro em operações especiais. Nessa fase, é avaliada a precisão dos disparos longos e curtos, dando mais segurança durante as operações. Então, todo o treinamento, ele leva a uma possível perfeição na execução dos movimentos, né? E esse treinamento, como ele é de tiro tático policial, ele é um treinamento diferenciado, ele não é um treinamento somente esportivo, né? Então, nós vamos iniciar com o tiro parado, depois vamos evoluindo no treinamento, realizando movimentação, verbalização. Com tudo isso, nós vamos tentar diminuir o nível de letalidade dos nossos policiais nas nossas ações, trabalhando com mais segurança e mais eficiência. Os treinamentos seguirão durante toda a semana, com prática de embarque e desembarque em aeronave, rapel, maguare e tiro embarcado. Nós vamos passar uma semana no treinamento, esse treinamento consiste no treinamento teórico, da parte de regulamentação, treinamento de tiro tático policial, treinamento com a aeronave, que a gente inicia com a parte de embarque e desembarque, tático, trabalho em altura com a aeronave, salvamento em altura, trabalho em salvamento aquático também, combate a incêndio também com L-balde também, e nós vamos finalizar com um exercício real de salvamento em altura com a utilização da técnica de maguare.